Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Mara e hoje eu venho trazer uma receitinha bem fácil de bolo de tapioca, bem rapidinho, no liquidificador, tá? Então a gente vai colocar aqui os três ovos, meia xícara de açúcar, aí você pode, tem a opção de colocar açúcar de mirada ou mascavo, meia xícara de óleo da sua preferência, 200 ml de leite de coco, tá? Aí você também pode usar o leite que você preferir, tá? Aí a gente vai bater esses ingredientes e depois a gente vai acrescentar a tapioca, tá bom? Eu já volto. Batemos bem esses ingredientes, agora em seguida a gente vai colocar uma xícara de farinha integral e uma xícara de tapioca, essa já tá hidratada, tá? Daí a gente bate tudo e depois no final a gente coloca o fermento. Batemos bem a farinha integral e a tapioca, agora a gente acrescenta uma colher de sopa de fermento, tá? Agora aqui a gente não precisa bater novamente, é só a gente misturar, tá? Misturamos e já vamos levar na nossa forma untada, tá? E enfarinhada, pode ser com a farinha da tapioca mesmo, tá? E aí já deixa já o forno pré-aquecido que a gente vai levar a 180 graus por mais ou menos 50 minutos, tá? Agora sim nós vamos colocar na forma untada a nossa massinha. O forno já tá aquecendo E quando tiver prontinho eu venho mostrar pra vocês Pessoal, tirei agora do forno essa belezura E já já vamos cortar pra ver como é que tá Pessoal, nós vamos virar agora o nosso bolinho Vamos cortar Vamos cortar essa belezura Fica um gosto bem suave, né? Porque eu coloco pouco açúcar, né? Olha só Olha que beleza de massa, pessoal Que bolo gostoso de tapioca e com farinha integral Uma delícia Façam aí na casa de vocês E me digam aí no comentário como é que ficou E um beijão Brigadão E um beijão E um beijão